Olá pessoal, eu sou o Daniel do canal Fidilar FDR E hoje pessoal, eu quero agradecer a todos que conseguiram acompanhar o canal até aqui Nós já temos dois anos de canal, eu sei que tem inscritos aí que são antigos né Então agradeço a todos aí que estão acompanhando até hoje Temos os novos aí que estão chegando, sejam todos bem-vindos aí E é isso aí pessoal, vamos continuando né Eu agradeço primeiramente a Deus por nós ter conseguido chegar aí nessa meta E hoje né, nós estamos aí para comemorar o aniversário do canal né Dois anos de canal E é isso pessoal, vamos continuando aí, arrumar o 5K se Deus quiser E agora eu vou estar deixando aí alguns amigos e irmãos, primos Eu acho que só tem um primo só né Do Youtube que mandou aí alguma mensagem ou então uma homenagem O Matheus, ele mandou uma homenagem O Matheus do canal Dimension Hard Então agradeço aí, eu gostei O Matheus, ele mandou uma homenagem ou então um bom E aí E aí A próxima pergunta é do nosso irmão do YouTube, Mateus, do canal Dimensão Heart. Qual bolo você achou ruim quando provou e estava achando que era bom? Geralmente, antes de eu comer bolo, já vou procurando saber qual é o sabor do bolo, né? Porque a maioria dos bolos que eu gosto é tudo doce. Mais uma vez, eu acredito que foi esse ano de 2019, eu acabei mordendo um bolo que era de milho. Sendo que... Música Feliz aniversário do YouTube pelos dois anos de canal. Parabéns, muito sucesso, que vai em frente. Salve feed, like BR, mano. E parabéns para os dois anos de canal. E vamos embora, vamos embora. Cada ano crescendo mais. Duas palavras para você. Parabéns. Parabéns, mano. Muitos anos de vida para você. Boa, acho. Tenha uma vida boa no futuro, mano. Cara, parabéns. Parabéns aí, mano. Eu fiz de like BR pelos dois anos de aniversário de outubro. E queria mandar um parabéns para você, né? Que não é todo mundo que consegue bater essa meta de dois anos. Tem pessoas que desistem facilmente. Mas a gente se mostrou aí que você é guerreiro mesmo. E que tamo aí, né? Então, parabéns aí pelos seus dois anos de YouTube. É nóis. Falou. Parabéns, irmão. Que seu canal cresça cada vez mais. Feliz aniversário aí do canal. Dois anos aí. É bastante tempo aqui no YouTube. Que seu canal cada vez cresça muito mais do que isso. Espero que um dia você chegue a um milhão de inscritos. E isso o mais rápido possível. Vamos lá, gente. Vamos rumo ao feedlog BR. Rumo 5K. E é isso. Agora eu vou mostrar o vídeo da revitalização, pessoal. Como que está o status, né? Que foi feito em fevereiro. A revitalização do canteiro. E vocês vão ver como que está hoje. Ontem a prefeitura veio aqui e deu uma pintada ali no morinho do canteiro. Era branco, ficou amarelo. E as guias, elas estão brancas. Então ficou legal, pelo menos pra mim. Também tenho aí a opinião de vocês. Vou ficar aguardando, hein? 21 de agosto. Ontem, dia 21 de agosto, a prefeitura fez o trabalho aí. E pintou o morinho lá do canteiro da Avenida Guiardabeira. Antes era tudo branco, né? Agora ficou amarelo. É isso, pessoal. Agora está tudo amarelo ali, ó. Aquela parte. E as guias brancas, aí ficou um visual diferente. E agora, pessoal, o momento mais legal, né? Pedi pra minha mãe fazer um bolo de laranja. Aí minha irmã colaborou. Ela ajudou também a fazer. E teve cheio de chocolate em cima e no meio também. Ficou muito bom. Nossa, já limparam a forma aqui. Mas o pedaço de vocês está aí no vídeo, hein? Tecnologia de 2019. Não esqueça de aproveitar. E aí, pessoal. Eu agradeço quem assistiu até aqui. Vamos agora para o final do vídeo. E bom, pessoal, eu agradeço a todos que acompanharam todo o vídeo. Agradeço a todos que ainda estão inscritos aí. São nossos inscritos fiéis. Estão sempre acompanhando. Deixando aquela curtida no vídeo para estar ajudando. Comentando aquele comentário bacana que vem incentivando a cada dia mais a estar trazendo mais vídeos. Então é isso. Agradeço a todos de coração. E vamos em um ao 5K, como eu já disse, né? Deus abençoe sempre. Forte abraço do feed. Agradeço ao nosso irmão Moisés D2 aí, que provavelmente vai fazer a capa. E também, se vocês puderem, passem lá. Passem também no nosso irmão John Play, também que tem vídeo novo e talvez não notificou direito, ok? E os dois links aí estarão na descrição desses dois amigos e irmãos do YouTube, ok? É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí